Ah, mano, ele abriu agachado, véi. Entrou no nome, tá? Ah. Tá com a meriba aí, ô vulgo safado. Mano, o cara olha como que o PBZ veio, véi. Mano, o Wade é um macaco, véi. Mano, o Wade... Vocês tão péssimos. Desen... Tem o uso aí na janela que você tá vendo. Aê. Med, não marca aí, não marca a janela. Foi pra fora e leva o sorry code. Ei, faço o punch mesmo, ganho crédito. Sem responde ou fala mal, já ganho débito. Usa o meu trabalho como chave se aluguel. Eu fico lá no topo, me chamei de Eiffel. Nem sempre fala amém, só pra merecer pro céu. Tô gamei com muito cem, tô a história em Israel. Minas falam que é fiel com o tru na cama. E a mina ainda falam que não traco como drama. Eu vejo emocionado fazer feio pela fama. Meu Mano é o Pecó, hoje reza o camisama. Meu pai falou que eu não faço de um bosta. Falou que meu sol é nada e tô perdendo tempo a cota. Pra mim ele é ninguém, peça a Deus que desculpe. Ele não tem ano, só mano do filho que ele tem. Cê não sabe minha história, pra mim fala fica zen. Os que falam que sou rico, pra mim sou trouxa também. Cê fofoca muito mano, parece a vizinha né. Olha um pouco pra sua vida, vê se ela tá bem. Quero nota de zen, manda que era forte. Quero paz também, sem preocupação. Quero entrar o além, manda esse top. Eu comecei com isso agora não vou mais parar. Eu já vendi meu tênis pra pagar minha conta. Eu já vendi uns planos pra poder sair jantar. Eu já vendi uns print pra sair com minha mina. Cê fala que sou rico, nem conhece minha vida. Isso é comercial, não tem crise pra quem quer. Isso é comercial, não tem crise pra quem quer. Isso é comercial, não tem crise pra quem quer. Não tem crise pra quem quer. Mano, nessa crise só não trampa quem não quer. Foda-se eu só faço ajuda mano. Mano, cobre o banheiro, cobre o banheiro. Mano, cobre o banheiro. Banheiro, banheiro. Ah mano, volta a gás. Mas o público só tá te humilhando. Tô num monte de f***, sonho sendo um melode. Eu faço acontecer o que eu quero, sempre pude. A minha vontade mano, sempre foia braba rude. Eu mando se f***, se vir e fala som na p***. Mano nem tá normal, pro meu lado não. Eu não conheço a normal, não compensa não. Foda-se quem é o tal. Tem a dor que uau. Nunca foi de paga um pau. Dinheiro pagou. Seu tempo passou, seu tempo fechou. Menos brigo e mais amor. Quero estar bem calmo, casa inquieto com o nome só. Por que que cê não pegou o banheiro? Os caras feiam o banheiro. Agora cê não põe. Olha. Vamos. Vem. Não tem crise pra quem quer. Isso é comercial. Não tem crise pra quem quer. Isso é comercial. Não tem crise pra quem quer. Não tem crise pra quem quer. Tcham. Tem um cara na DM, tá? A DM não. É... Propou o ferro agora, viu? Matou ele agora. Vamos matar ele. Vidos? Ah. Tá. Um cara que nem escara-me. Fiquei. Fiquei. Fiquei.